E um estudo feito a partir de um vazamento de dados virtuais revelou que no Brasil muita gente usa senhas fracas e óbvias que deixam o usuário sem segurança no mundo digital, né? E aí, será que as suas senhas são difíceis? Vamos ver na reportagem da Mariana Procópio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a senha mais popular do mundo, inclusive no Brasil. O levantamento de uma empresa gerenciadora de senhas apontou que em todo o planeta, 103 milhões de pessoas utilizam os seis primeiros números para acessar dados sigilosos. Em seguida, aparecem as variações 1 a 9 e de 1 a 5. Outra combinação queridinha são as teclas coladas, Q, W, E, R, T, Y. E se você se identificou, atenção! Em todos os casos, o tempo estimado para que um hacker descubra uma senha é de apenas um segundo. Mas o nosso país também tem as suas particularidades. Entre as senhas mais populares estão nomes próprios. Brasil aparece na terceira posição. O clube Flamengo está entre as mais comuns, assim como nomes de pessoas, que incluem Gabriel, Felipe, Matheus e até o meu nome, Mariana. Datas de nascimento, nome de cachorro, nome de gente, nada disso. Você bota uma coisa inusitada. Por exemplo, cachoeira. Eu já botei 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6, 5, 4, 3, 2, 1. É o nome da minha ex-mulher. Não posso nem falar, que aí o pessoal vai saber. A orientação é ter senhas diferentes para cada acesso e sempre mesclar nomes, números e símbolos. O ideal é que você gere senhas aleatórias, que não façam sentido nenhum, que não formam uma palavra. Então, vamos lá.